A nova geração de conectividade móvel está chegando e ela vai melhorar muito a vida das empresas e do consumidor. Mas se engana quem pensa que ela só vai deixar a internet do seu celular um pouquinho mais rápida. Tem muito mais coisa em jogo no 5G e ele está mais próximo do que você imagina. O que ele tem de tão especial é o que você vai descobrir no Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no site do Tecmundo. Primeiro, a gente precisa recapitular como é que a gente chegou nessa quinta geração. O 1G era uma tecnologia analógica que garantia a habilidade mais básica possível. Fazer ligações de voz entre telefones, entre pessoas na rua ou no carro com aqueles tijolões. O 2G melhorou isso e trouxe novidades e você vai ver que esse é um padrão entre as gerações. Dessa vez, ganhamos recursos como mensagens SMS e correio de voz. O 3G foi aquele que mais trouxe para a realidade a internet móvel e permitiu navegação web, compartilhamento de imagens e localização por GPS em tempo real. Muita gente pegou mais essa fase do 3G, com um sinal bem mais ou menos e planos de dados não tão acessíveis. 4G deixou a navegação ainda mais fluida, com muito mais velocidade, para você fazer transferências, vídeo chamadas e até streaming. E aí a gente chega no 5G, que tem o potencial de ser a plataforma universal de acesso móvel a uma conexão de banda larga. Ele é a rede preparada para o mundo atual, que tem uma quantidade absurda de pessoas conectadas onde quer que estejam, e uma quantidade ainda maior de dispositivos sendo utilizados todos ao mesmo tempo. Para começar, o 5G é garantia de uma conexão mais rápida que o 4G. Aliás, bem mais rápida. Isso deve garantir não só streaming de qualidade, mas também chamadas mais nítidas. Mas a questão aqui não é só velocidade. A nova geração móvel garante menor latência, que é o tempo de resposta entre você fazer um comando, tipo clicar num link, isso ser enviado pela rede, recebido, e aí a página ser carregada para você. Atualmente, esse atraso é de cerca de 20 milissegundos, mas a ideia com o 5G é que isso caia para 10 e depois para 1 milissegundo. Pode parecer uma diferença pequena, já que é um período tão curto, mas isso faz toda a diferença, dependendo do conteúdo. Numa partida de Fortnite, na conexão entre carros autônomos, ou entre um médico e um braço robótico, cada milissegundo conta. Além disso, o 5G tem maior capacidade de tráfego, que é excelente para garantir a estabilidade da conexão em locais de grande aglomeração de pessoas. Sabe quando o sinal dá aquela balançadinha quando você está numa estação de transporte público, num show, num estádio de futebol? Isso não deve acontecer mais. Por fim, ele usa melhor o espectro de rede, o que significa que ele aproveita melhor da banda para garantir acesso em diferentes regiões. Isso é especialmente importante para o Brasil, a gente já volta nesse assunto. Mas não é só o smartphone que vai ser impactado pelo que o 5G significa de novo, além de sinal melhor e mais rápido no celular. Ele é uma plataforma unificada mais fácil de ser utilizada, que pode ser aproveitada em mais serviços. Podemos esperar novas experiências em realidade aumentada, realidade virtual, controle de drones, o tão sonhado mundo com carros autônomos conversando entre si e os mais diversos aparelhos domésticos interligados, com a internet das coisas não funcionando só no Wi-Fi. E olha, tem outra notícia. A taxa de custo por bits é menor que o 4G. Claro que nem tudo isso será realidade na hora, imediatamente, e muita gente acha que o uso em veículos é sonhador demais, porque a cobertura não será tão grande. Infelizmente, isso também deve significar que você terá sim que comprar um novo smartphone. O processador e o modem que estão embutidos nos aparelhos atuais precisam estar preparados para o 5G, como é o caso do Snapdragon 855 com o modem X50 da Qualcomm. E por enquanto são poucos os smartphones já no mercado, ou com data, para chegarem nos próximos meses. Ah, e a gente precisa falar rapidinho aqui também sobre saúde. Muita gente está espalhando por aí de uma forma meio apocalíptica que o 5G causa câncer, causa doenças graves, que a radiação dos campos eletromagnéticos de radiofrequência é um risco e tudo mais. Sobre isso, olha, muito cuidado com conclusões precipitadas. Tem muita gente aí de teoria da conspiração se aproveitando disso e gerando pânico. Um grupo de cientistas que fazem parte do 5G APU é a causa mais séria que defende os cuidados com essa rede. Mas mesmo eles falam de risco potencial se cuidados não forem tomados. E a ideia aqui é que as ondas emitidas não tenham intensidade suficiente para causar danos. O fato é que as redes 5G não serão aprovadas pelos órgãos responsáveis se forem danosos. E os padrões de segurança são os mesmos que a gente já tem, com 4G, Bluetooth e Wi-Fi. Muito estudo ainda vai ser feito, então muita calma nessa hora. Beleza, TecMundo. Vocês falaram bastante já sobre como é que isso vai ser bom, mas quando é que chega? O mundo começa a experimentar o 5G já a partir de 2019, mas depende muito da região. China, Estados Unidos e Coreia do Sul estão na frente por boa infraestrutura e serem o lar de algumas das empresas responsáveis. E claro que tem todo um período de adaptação para mais operadoras oferecerem o serviço e ele ficar mais barato. Mas e o Brasil? No Brasil estamos começando um processo de alocação e licitação de 200 MHz na banda de 3,5 GHz. Em um começo, pensando que teremos possivelmente essa banda dividida em 4 para as 4 operadoras, seriam 50 MHz para cada uma. Mas o 5G realmente começa a partir de 100 MHz. Toda a América Latina está bem atrasada no desenvolvimento do 5G. Ele precisa de muitas frequências do espectro para funcionar e isso ainda vai demorar. Caso contrário, o sinal que você vai receber não teria tanta qualidade assim, a gente não aproveitaria e não sentiria diferença nenhuma. Ainda tem toda a indefinição sobre limpar a banda atual, que vai ser utilizada para o 5G, e em várias operadoras. É um trabalho bem mais complicado do que parece. Segundo a Anatel, o leilão das frequências começa em 2020, então já coloca mais um ano ou dois na conta para isso começar de vez. E aí, você está empolgado para o 5G? Vai fazer algum sacrifício em curto prazo para comprar um aparelho novo, aproveitar essa nova geração de conexão móvel ou esperar que ela se torne tão popular quanto o 3G e o 4G são agora? Deixa aí o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal do TecMundo se você não é inscrito, toca também no joinha, toca no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo for enviado e confere a playlist do Intenda para ver o que já virou tema por aqui. Até a próxima!